E aí galera, com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e eu ainda estou no servidor americano. Ahá! Tá vendo? Tipo, se o PTR tem servidor brasileiro, eu não estou pegando. Mas beleza. Então vamos lá. Gente, o Alara que mudou, tá? Uma das grandes coisas que mudou dele é que é o seguinte. Ó, as habilidades dele dão 100% de dano e self-healing. Beleza. Lembra que tinha um negócio de sadismo, que várias skills diminuíram? Aqui, tá vendo? Mas agora não. Você mata um nego, dá 3% até 30%. Entendeu? E vários talentos dele mudaram. Vamos... Reduz o cooldown com 80%. Eu não vi os talentos, eu estou tipo... Seco. Ah não, tem um robô. Fudeu. Não, tem vários robôs. Tá. Esse aqui não vai dar certo. Tá, desculpa. O TAR vai ficar. Oi. Pronto, vamos pegar esse aqui, vai. Aceitar os negros. Isso não é o negro de verdade, né? Não. Ah não. Tá, e se a gente descer. Eu vou descer. Descendo, tô descendo. Eu sei que você tava olhando pra mim. Eu sei que você tava olhando pra mim. Carry gun. Carry gun. Não. Boa truta. Não. Não foi boa agora. O que eu devia é não bater nesse script direito ali, tá ligado? Porque daí... Os caras iam perder mais XP. Mas eu sou legal. Tá? Eu sou batendo, eu sou um cara legal. Ah, olha quem tá aqui. Ah não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, é coruja. Não, 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 não. Ela tá me vendo. Eu vou pra base, não adianta pegar o poço. Sai, 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 sai. Não. Beleza. Vamos pro mid agora. Eu quero espirrar. Mas eu não quero espirrar, entendeu? Você entende? Tipo, o nosso time não devia tá no mid. Porque a gente tem o top. Mas a gente tá no mid aqui. E com o lag vai ser muito foda acertar os combos dele. Mas tipo, pensa num negócio foda. Tá, eu não devia nem tá aqui. Eu vou no bot. Na verdade eu vou no top. Porque a diva tá... Ela saiu do negócio. Agora a gente vai demorar pra pegar. Bônus. Permanentemente aumenta quem tomar três técnicas. Quem tomar as três habilidades do... Não. Vou pegar essa. Receba. Receba. Ah, não acredito. É isso que pegaram tudo? É, a gente tá matando pelo menos. Vamos pensar pelo lado positivo. Não. Acho que eu tenho que falar assim... Ah, o PTR. Foda-se. Ele é mais ou menos isso. Que o pessoal tem na mente. E... É. Pra ter ido ali, com certeza. Essa é a mentalidade. Ah, mano. Sai de pau. Vocês só ficam andando em grupinho? Eu preciso acertar o... Aqui, ó. Ah, peguei. Eu tô vendo você aí. Eu tô vendo esse bobe. Ah, ele tá até aqui, ó. Não. Não tá. Foi pagar uma de bonzão. E acertou nada. Né? Não pula, Kerrigan. Não pula. Pegou ali, viu? Você tava no meio dos creeps, hein? Por mais que você disse que não estivesse... Você tava. Chegou aí, velho. Chegou aí, velho. É. Ah, não. Desculpa. Queria acertar ele, mas eu não vou. Aqui a gente vai pegar esse negócio que aumenta a distância. Porque esse aqui é muito pica. Esse é pica. E se você ficar aqui no meio comigo, Kerrigan? Isso, obrigado. Porque tem uns caras aqui. Diz que o... Oh, sai daí do bot. Que o pessoal tá descendo, assim. Querendo te matar. Tipo, sério. Boa, trutinha. A gente tem 80%. Não, sai daí, Kerrigan. Ah, não sai, velho. Ai, aqui. Nossa, tem um problema grave. Uh. Ah, não. Vai começar os robôzinhos. Ah, agora fodeu. Quem que vai entrar? Não, não, não. Entra aí, não. Entra aí, não. Entra aí, não. Fodeu. Olha lá. Meu zone belo. Opa! Alguém jogou pro negócio da Kerrigan ali. Tá, dá pra entrar por aqui agora. Tô tendo você, viu, tio? Olha lá. Aqui, ó. Ople. Saco de robô. Eu adoro jogar com você, mas... Saco. Opa! Vocês viram ali, né? Tinha um cara ali dando TP. Olha. Olha no lance aqui, ó. Nossa, jogou no... Não. Ô, tia. Vai não é preciso que a gente tá indo. Olha lá, ó. Que lindo. A gente vai pegar o Counter Strike agora, porque simplesmente é o melhor Ultimate, no caso. Né? Você não apanha. Você desvia das coisas. Aquela coisa toda, né? Nossa. Nossa. Ai, desculpa, gente. Eu tava vendo lá embaixo. Vou botar um Raiden pra você aqui. Vem, olha que da hora. Diva, tipo, coloca e a gente empurra a torre. Nossa, eu vou jogar alguém dentro desse Ultimate no jogo. Você vai ver. Eu vou... Mano, não dá TP aí. Bem, foi. A Diva vai... Uma hora a Diva vai dar a explosão e eu vou empurrar alguém pra dentro da explosão. Tô falando agora. Anota aí embaixo. Anota. Aí se você falar nos comentários... Ah, Ricardo, não aconteceu. Vai acontecer. Se você tá esperando o horário, bota em 15 e 22 do vídeo. Aí você vai falar, nossa, como é que ele sabia que tava 15 e 22? Eu chutei um número. X. Tô indo. Já vi, tô indo. Eu apanho pra você. Tô indo. E aqui, essa quest, a gente tem que acertar os negros com o quê? Acertar dois heróis, acertar três heróis. A gente tem que acertar três heróis pra pegar o negócio. Entenderam? Vai ser fácil? Não. Mas a gente se colocou nessa... E a Diva tem a explosão. E a ult, né, claro. Opa, ninguém foi pego ali, né? Ah, ele vai explodir. Ué, tem uma truta aqui. Quase. Não. Bate, truta. Isso, garoto. Nossa, você se curou. Obrigado por pensar nos amigos, hein? E se a gente defender aquele bot ali? Hum, que tal? Hã? Olha que ideia que eu dei pra vocês agora. Eu tô com 107%. Os ataques básicos aumentam sadismo. Eu não tô dando muito ataque básico. Os heróis estão se matando, então... Ah, eu marco inimigo. Esse é bom, quer ver? Eu marco inimigo por 300 segundos. Atacando o herói com o Discord Strike, isso aqui. Aumento sadismo, matando, dá 6%. E diminui o cooldown. Eu vou pegar isso aqui. Isso aqui é da hora. Qual range? Tá pequeno. Errei. Mas ela vai morrer de Poison. Sight. Ô, Lunara. Lunara. Você precisa parar de apanhar um pouco. Beleza? Pode ser? Tipo, é possível. Pegou ali, viu? Lunara. Para de apanhar. Ih, tirando. Cura Lunara. Ah, não acredito. Ah, foi. Ah, foi. Sai. Montaria. Podia ter uma quest e acertar a Cplave inteira. Pronto, fiz. Ih, errou. Fuck. Foi. Isso. Uta aí, tia. Não acho que vai dar muito certo, mas... Opa. Ah, não. Fuck. Ela usou o ultimate pra fugir. Porra, quase que eu salvo... Ah! Quase que eu salvo... Vengem é mine. Qual o nome dela? A diva. Ainda não acertei três pessoas pro negócio. Mas eu vou acertar. Você colocou o vídeo em 15 e 22 já, né? Não achou nada, não. Baixa? Não. Então é 17 e 12. Se bobear o vídeo, ninguém vai ter 17 e 12. Aqui, 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 aqui. Vai. Não. Vai. Tem uma negra aqui. Aqui, tia, aqui, ó. Tô vendo você aqui, viu, tia? Nossa, três heróis aqui. Não. Isso é uma imagem. Uh-oh. Sai, 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 Luna. Boa, tia. Opa. Ó, não é que deu certo? Ah, peguei ali, viu. Morre, Kenga. Sai daí, tia. Isso, carai. Sai. Mata. Ah, não. Foi quase. Quase que eu salvo a titia. Discord Strike. Quando a gente acerta, a gente vai ganhar 50% de dano no ataque básico. Não, não, não. Não me tira da montaria, por favor. Atacar uma pessoa que tiver... Nossa, isso aqui é fantástico, é verdade. Diminui o cooldown das minhas escritas. Sendo que eu dou silence, entendeu? Não. Não sei se o Haya vai matar, não. E eu tô esquecendo de usar o 1. Tem que usar o 1 mais vezes. É, tem que usar o 1 mais vezes. O Haya vai matar. Vamos pegar o top aqui. Eu só quero ir pra aqui. X, nem perda. X, nem perda. X, nem perda. Vem, vamos lá. É, eu tô ligado. Oh, protectable. Ah, não! Forcorro! Ah não, ele soltou depois Ah, o que a nova Tá fazendo aí Tentei fazer, mas não deu certo Bate, só bate isso, tia Ah, a gente nem vai levar o negócio Ih, fudeu, 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 fudeu Não, tirante, não Ai meu Deus Ela vai tomar o teco da diva Ela tá com a minha marca, ela tá com a minha marca, o que isso quer dizer? Nada O que? O que? Essa eu não entendi Tá com a minha marca aí ainda Olha o duelo de diva, ah meu Deus, olha o duelo de diva Olha que emoção Não, não, não Acabou a emoção E se a diva Usar o E na hora que o boss for morrer? Olha lá, outra coisa Você solta o E, não, Lunara, não, Lunara Lunara Ah, ela não viu que tinha meio ganho Lunara Olha o saco, ele tem que ir lá salvar o Lunara Salva aspas, né Morreu a diva Aí Porra, quase O cara me silenciou na hora que eu fui soltar o negócio, eu não acredito Ué que eu terminei? Ah não, terminei Ah não, terminei Ah não, acertei você primeiro Não Errei o Ah não, socorro, socorro, socorro Sai Eu preciso acertar 3 pessoas pro meu combo ainda Ah, isso aqui, ó Eu vou perder o sadismo e ganhar Oh, shi Perceba Perceba Ah, eu posso usar o 2, ó Pra tirar 4% permanentemente do meu saldo e resetar meus cooldowns, entendeu? Então deixa eu fazer isso aqui assim, ó Ó, sente só, ó Olha Tirou de novo Tá vendo? Nossa Me diz se não foi uma puta habilidade boa Me fala Me fala Fala agora Fala agora Shhh Que isso Vamos pegar o boss Boss, 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 boss Carga, carga Mano, adivinha tá tancando What? Para de tancar Que que é isso? Fica tranquilo, é É algo, é algo pra você ficar tranquilo, né? Tirei Eu não marquei a pessoa de novo Eu não marquei ninguém Faz meia hora Ah, isso aqui é boa Eu que não tô usando mesmo Ai, que engraçado Eu terminei isso aqui? Não Faltou só isso Aumenta o dano E ganha todas as Ah, se eu acertar os três Eu já ganho todos É, eu não acertei Pra você ficar de boa Opa Pistãozinho do boss ali pra você Pra você ficar tranquilo Ó lá Já reseta o cooldown aqui, ó Ô saco Não saiu de novo Errei Ai Didi Didi O nosso dano foi Nossa, o dano foi alto Impressionantemente alto E eu brincando aqui pra dar tipo teco Pá E foi alto, olha só Não é que foi Ah, ela aparece fora do cavalo Achei que ela ia aparecer dentro do cavalo Essa nega Mandou bem Mandou bem mesmo Ah O que que eu vou fazer? Eu vou botar Nessa nega É Três Clet Heels Exatamente Exatamente Essa aí Eu vou botar nessa nega Tá, vamos agora mostrar as estatísticas Que é o seguinte É bem difícil jogar com a Laraque Assim Com lag Mas deu certo Até que deu Não foi tão difícil não Achei que ia ser mais Mas eu errei muito com Porque eu errei muito com Tá Ah O que que a gente tem aqui, ó A gente tem um dano impressionantemente alto Tá É Eu nem percebi Eu achei que tinha dado menos dano Mas foi Nice A gente morreu pouco Porque Morreu pouco Então Esse talento Reduziu o sadismo Em 10% E teve tudo isso É Eu gostei desse Porque deu slow Tá Aumento range Eu gosto de coisa que aumenta range Porque eu posso ficar me curando Etc Ah E eu não acertei aquele Os 3 heróis Eu demorei um pouco pra acertar Entendeu Mas É possível Que você acerte logo no começo do jogo Tipo Logo na primeira batalha 5x5 Você Acerta 3 pessoas e pega Entendeu Mesma coisa que esse aqui Imagina que Vai ter um 5x5 Você puxa Pela Pega em todo mundo Então esse negócio de acertar 3 pessoas Eu gostei bastante É De novo Gostar não é acertar Não acertei Né Beleza A gente pegou Que reduz o sadismo E aumenta o range Porque de novo Aumentar a range é bom Counter Strike Porque eu acho que ele simplesmente É o melhor ultimate Porque você consegue desviar De algum dano Tipo a D.Va vai lutar Você desvia Entendeu Esse aqui é o seguinte Esse aqui é muito bom Tá Esse é muito bom Só que eu não estava usando Direito Eu usei tipo 2x 3x Acho Acho que duas Mas ele é muito bom É questão de costume De você ter que Sempre quando acabava a batalha Eu falei Ah tinha marca Olha só Mas ele é bom Eu acredito que dele Seja um dos melhores Ele é muito bom No nível 16 Eu gostei demais Desse aqui Porque Pensa Atacando uma pessoa Que está Estã Silence Roots Slow ou Roots Reduz o cuidado Nossas habilidades Em 2,5 segundos Por teco Quando você puxa E você dá o silence Já dá Por causa disso aqui As pessoas vão tomar o slow Então também conta Então só eu Tenho duas dessa Só eu tenho duas dessa A gente tinha também A Tirande A gente tinha a Lunara Então Esse aqui É tipo Quando você vai ter Um time que não dá isso É Eu acho que eu achei Esse aqui Atecipar um pouco Forte demais Talvez É Talvez Talvez 2,5 Seja muito E no último Eu peguei o que você usa 20 segundos Você tira o cooldown E pode soltar Suas habilidades De novo Que Paga 4% De seu sadismo Você viu que tinha uma hora Que eu tinha 138% De sadismo E mano Você começa a arregaçar No dano Tipo é O Alarak Me parece Mais Eu achava já Ele muito forte As pessoas que Me conhecem Que vão na Steam Eu já acho ele Um personagem Ridiculamente forte Um potencial imenso Tá Você vê tipo Por exemplo Aquele O Rich O antigo Ele joga de Alarak Você fala assim Velho Cala a boca Ele tipo Destrói o jogo Mas ele é muito difícil Talvez assim O gap dele Para as pessoas Pequenas e médias Talvez tenha facilitado Porque agora ele dá muito dano Mas talvez Para uma pessoa Que realmente Já dominava ele E talvez ele dê um dano excessivo É Não sei Eu acredito que sim Certo Então é isso Eu fico por aqui Não se esqueçam Aqui embaixo Gente Tem um canal Inscrever-se Um botão Você clica nesse botão E aí você vai receber todos E aí você clica na Quero receber notificação dos vídeos Aí você vai lá E tá recebendo Aí você fala Ah recebi um negócio Ah GG Game Beleza Então é isso Eu sou Cadão Fico por aqui Até a próxima Amo todos vocês Tchau tchau